Olá, mais um vídeo da Cúpula do Pinguim. O tópico que eu vou abordar hoje é o 2.4, criando, movendo e apagando arquivos e diretórios no Linux. Estou pulando aqui o 2.3, tópico 2, daqui do roadmap do LPI, porque de uma certa maneira eu já falei nos outros arquivos, falei de arquivos ocultos, falei da questão do Tio para se referir ao home, então eu já abordei até alguns detalhes ali que é importante observar no material, eu convido você a estudá-lo também, mas eu já abordei boa parte do conteúdo da parte 2, da lição 2, do tópico 2.3, portanto vou pular direto para 2.4, tá? Então vamos lá, o importante aqui, primeiro o conteúdo em questão que eu estou abordando aqui, ele aborda algumas coisas importantes. Começa falando da questão do case sensitivity, ou seja, da sensibilidade a maiúsculas e minúsculas que a gente tem no Linux, que também é sua herança da sua raiz Unix. No caso do Windows, então isso é uma coisa importante a ser observada. Quando a gente vem de usuário Windows, no Windows não há diferença entre maiúsculas e minúsculas em seus sistemas de arquivos, seja ele FAT 3264, seja ele NTFS, ou seja, quando eu crio um arquivo com um determinado nome ali no Windows Explorer, seja de maneira maiúscula ou minúscula, ele entende esse arquivo como um mesmo nome, ele não faz diferença entre esses caracteres. Isso não é verdade num sistema do tipo Linux. Quando eu crio, por exemplo, um diretório que chama barra etc minúscula, eu tento com um comando cd, por exemplo, eu tento ir para um diretório barra etc com tudo maiúsculo, etc, tudo maiúsculo, ele vai dar erro, ele não vai entender o que eu quis dizer com isso, porque no caso do Linux, ele é totalmente case sensitive, ou seja, o que é maiúsculo é maiúsculo, o que é minúsculo é minúsculo. Se eu tentar me referir, se eu quiser dar um cd nesse momento e tentar entrar no diretório documentos ou documents que está dentro, é um subdiretório do Ubuntu, se eu colocar esse d com a letra minúscula, ele também não vai dar certo. Ou se eu colocar o documento tudo com caixa alta, tudo maiúsculo, ele também não vai dar certo. Então, o Ubuntu, o Linux em geral, ele é case sensitive. O que eu colocar com o maiúsculo é maiúsculo, com o minúsculo é minúsculo, eu devo respeitar essas diferenças, diferente do Windows, que ele vai entender o caractere, ele vai fazer diferença entre esses caracteres, tá? Então, é importante que a gente observe isso quando estiver trabalhando. Muito bem, comando de criação de diretórios, que é o mkdir, que seria uma abreviação do verbo, do termo make directory, criar diretório. Então, a palavra make vira mk e directory vira a palavra dir. Então, esse termo inteiro, mkdir, vira o nosso comando. O mkdir, ele funciona da seguinte maneira, você coloca o nome do diretório que você quer criar. Se você colocar o caminho absoluto, ele vai respeitar, né? Quer dizer, você coloca o caminho completo do diretório que você quer criar, e ele simplesmente cria, se você colocar ele de maneira relativa, ou seja, eu estou no meu diretório home, e aí eu dou o mkdir, e uso um termo como novo diretório, né? Como exemplo, ele vai criar esse subdiretório, chamado novo diretório, dentro de barra home, barra ubuntu, corretamente, né? Desde que eu não coloque barra na frente, porque senão ele vai tentar criar na raiz, portanto, como eu já disse, né? Sem a barra, ele entende como um caminho relativo. Se eu quiser criar um diretório e um subdiretório ao mesmo tempo, ele não vai dar certo, porque o mkdir, ele vai criar apenas um diretório por vez. Isso, na verdade, da sua forma padrão. Se eu usar um parâmetro que é um p minúsculo, ele, na verdade, ele vai criar vários outros diretórios, né? Ele criaria o diretório e o subdiretório numa tacada só. Então, tem parâmetros que fazem com que ele tenha um comportamento mais complexo, ou seja, eu conseguiria criar um caminho inteiro, né? Um diretório e vários subdiretórios numa tacada só, se eu usar o parâmetro certo para isso, é claro. Importante mencionar também que o mkdir, ele também pode ser usado para criar mais um diretório numa única vez, desde que eu coloque os vários diretórios separados por espaço. Para criar arquivos, uma das maneiras mais fáceis que a gente tem é usar um comando chamado touch. O comando touch, na verdade, o seu jeito primordial, a maneira primária do uso dele, seria para trocar, na verdade, a data e hora de manipulação do arquivo. Se a gente olhar no man, a gente vai ver, inclusive, que é para isso que ele serve primordialmente. Mas, por outro lado, se você quiser criar um arquivo, se você der um touch e o arquivo, na verdade, não existe, a consequência, quer dizer, o efeito colateral disso é criar um arquivo novo. Então, a gente faz o uso desse comando touch principalmente para isso, no final das contas, para criar um arquivo novo. A gente pode criar mais de um arquivo numa tacada só, também, colocando os vários nomes desses arquivos separados por espaço. Então, reparem, o espaço é a divisão entre a criação de dois, três, quatro arquivos. Se eu estiver criando um arquivo, na verdade, cujo nome tem um espaço no meio, coloque uma barra invertida para que o Linux tenha a certeza que é um único termo, que é um nome de arquivo, na verdade, que tem um espaço no meio, e não que são dois arquivos diferentes, um com nome e um com o outro, portanto. Muito bem, acho que a gente já viu bastante coisa para o vídeo de agora. Vou continuar esse tópico no próximo vídeo e te vejo lá.